Hoje nós estamos aqui para comemorar o último mês aniversário do João, 11 meses. Foi uma delícia comemorar cada mês. E hoje a gente vai fazer uma festa junina, um arraia arretado. E eu vou ter o maior prazer de mostrar tudo para vocês. O galho que a gente pegou ali no marromaísmo, aí no meio coloquei esse balão que eu comprei lá na G Suite Decor. Esse não. Essas bandeirinhas, esse balão e essas fitas aqui, já comprei no mercado popular mesmo. Aí centro de mesa, o que eu fiz? Esse aqui eu também comprei na G Suite Decor, aí é de papel. Esse aqui é um cinzeiro, aí a gente colou com uma vela atrás. E ficou super bonitinho. Esse é o balão para essa mesa em milho e para essa mesa fogueira. Ó, aí colei uns adesivos. O tema, essas flaquinhas aqui é a bebida, né? Que onde tem a chupera, que aqui o pessoal bebe, gente. Ali tem uns copinhos que a gente vai fazer caipirinha. Aí na churrasqueira eu vou fazer o churrasquinho, né? Eu comprei a carne, 5 quilos de alcatra. Comprei o espetinho, deu 47 espetinhos. Ainda tem 50 salsichões. Queijinho coalho também, que vai sair. Aí tudo enfeitadinho. Aí aqui ainda... Eita, aqui esse ficou torto. Balãozinha. Aqui, ó, salgadas. Colei com o pitacarepe e a capinha mesmo na planta aqui do lado. E aqui é o potinho para a água do verde e para a canjica. Agora eu vou fazer a pipoca, porque a pipoca tem que ser no dia, né? Aí eu comprei lá na G Suite Decor também, para botar ali na mesa esses recipientes bonitinhos de papelão. Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Oi, chuva Eu peço que caia devagar Oi, oi Somole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Oi, oi, oi Para nunca mais Chuva Eu peço que caia devagar Somole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Show Yo, yo, yo i, oi Yo, yo, i, oi Yo, yo, i, oi Eu, yo, i, oi Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Com algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Chuva, eu peço que caia devagar Som móvel e esse povo de alegria E a nave? A tia pegou a nave, filho? Bem, a 건я sono! É o ódio que perdeu Baba a criança cresceu Tô perfeito pra você É, agora eu sou mais eu Sou eu pra você A primeira puta mais Me esnovar Baba a gente, baby, baba, baba Ei, essa porta me roda Ei Não, não, não Cadafrado e botando a roupinha Mais fresca, né Porque não dá, o bichinho tá todo suado Meu Deus, que eu vou rolar no chão Mas eu tô com tanto sono, mas não quero dormir Que até no gramado eu cair Não quero ficar Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate com a sacou Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate com a sacou Parecia até um frevo naquele cai e não cai Parecia até um frevo naquele vai e não vai Parecia até um frevo naquele cai e não cai Parecia até um frevo naquele vai e não vai Entra a coça, 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 dança agora Na dança do coça, não fica a coça fora Entra a coça, 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 dança agora